Alô, isso, um trator, isso, pra gente fazer manobras radicais de jet ski com meu amigo Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, mano, eu quero falar que ele tá sendo patrocinado pelo FilmoraGo Isso mesmo rapaziada, FilmoraGo é um aplicativo de edição de vídeo muito bom que eu uso demais e eu quero recomendar pra vocês É o seguinte, no meu vídeo do Youtube eu uso demais e também dá pra você usar tanto no TikTok, enfim, mano, vários aplicativos de vídeos, tá ligado? Bom, pra baixar é muito simples, ou você vai no seu Google Play ou no seu App Store, funciona pra iOS ou Android Aí você digita FilmoraGo, aí já aparece aqui o primeiro rapaziada Depois que você baixou o FilmoraGo, você vem aqui no projeto Bom, depois que você abrir o projeto, você seleciona um vídeo, tipo esse vídeo meu da tatuagem aqui, ó Você coloca em selecionar e abre esse vídeo, ele é muito simples de mexer Ah, depois que você abrir o vídeo, é rapidinho pra ele já carregar aqui, você pega a timeline dele E você consegue fazer vários cortes, tem como colocar vários efeitos, eu vou mostrar pra vocês Bom, depois que você colocou o seu vídeo aqui rapaziada, você começa a edição dele Você consegue dar pause aqui em cortar, você já separa a parte do vídeo que você quer selecionar pra cortar, tá ligado? Aqui você divide, tem o lado esquerdo que você quer jogar fora, ou o lado direito se você quer continuar É bem facinho de mexer, é um programa muito simples, por isso que é muito bom, tá ligado? Bom, depois que você já cortou o seu vídeo e tudo mais, o vídeo é da minha tatuagem Se você quiser colocar um filtro, ó, preto e branco, tem esse meio que azul, tem esse aqui Nossa, esse aqui destacou pra caramba a minha tatuagem Bom, tem vários diversos filtros pra você também dar um destaque no seu vídeo, tá ligado? Além disso, tem esse efeito de transição também, tem vários outros Além de tudo rapaziada, tem música, ou seja, tem uma biblioteca cheinha de música pra você colocar no seu vídeo É muitas músicas, ó, vou colocar uma aqui só pra você ver Mano, é muita E além de música, também tem efeitos sonoros, tem muita coisa Bom rapaziada, então é isso, você já tá com o seu vídeo pronto pra postar no YouTube, ou no TikTok Ou então em qualquer outra plataforma de vídeo que você queira postar, tá ligado? Então, é muito fácil, é só baixar o primeiro link na descrição do vídeo Vocês viram, rapidinho, em dois minutinhos, você já consegue editar um vídeo top Então é isso rapaziada, partiu pro vídeo Eu sou a pessoa que vai fazer manobras perigosas de jet skis E eu sou o amigo É mesmo, é mesmo? É mesmo, é mesmo? É mesmo, é mesmo? Mano, é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai pegar o meu jet ski e vai fazer manobras, tá ligado? Só que como eu tô com o Felipe Coronado e o Teripão Eu! Mano, vocês sabem que eu gosto de fazer manobras tipo empinar, fazer drift, escorregar o jet e tudo mais E tudo isso já é difícil com uma pessoa só Só que hoje como nós tá... Imagina com uma e meia que é com... Mano, já pensou? Ei, você fazendo as manobras que uma pessoa faz sozinha em jet ski, só que de dois? Doideira, velho, não é uma dupla de dois Mano, já é uma dupla de dois, a gente vai fazer o seguinte A gente vai andar... A gente não, né? O Felipe vai andar... O Coronado vai andar na frente do jet Eu vou tentar fazer drift Ele vai passar por cima de mim E aí eu vou desmaiado aí Esse vídeo pode dar muita merda, tá ligado? Porque, mano, sem mancada, é manobras perigosas real Porque se der uma cagadinha... É o mundo É, é só ele só, porque eu vou estar em cima do jet Eu vou estar na frente Mano, na moral, eu vou tentar dar um grau assim, ó, de jet com você em cima, tá ligado? Mas não... É, você vai ficar lá na frente, eu vou dar um grau Subir o trim Colocar no esporte E... Mano, levantar o jet, tá ligado? Tem coragem? Eu não quero nem... É... Viada, eu não vou mesmo Não, vai ficar, tipo, empinadão, tá ligado? É... Mas qualquer coisa, depois, mano, nós vamos tentar fazer... É... Mano, nós vamos inventar o nome pra semana não Porque semana não tem nome Mas a gente vai fazer drift com duas pessoas Tipo, eu de um lado do jet e o coronado do outro lado do jet Mano, vocês vão ver É mesmo, é mesmo, é mesmo Vocês vão ver, vocês vão ver Mano, nós... Nós vai morrer Você já começou? Não, o ataque já tá vindo Mano, o trator tá vindo A gente já deixou o jet tudo lá na frente já E, véi, partiu fazer essas manobras perigosíssimas De dupla, mano, de dois, tá ligado? De dois, de dois Ó, o trator já tá subindo Mãe, lembra o que eu falei das manobras perigosas? Ai, não acredito Vou fazer Eu e o coronado tá indo agora Manobro normal Perigosa Eu, meu amigo O que aconteceu com as minhas? Caiu ali? Caiu Tá no canal de quem? Tá na minha Júlia Vai lá, rapaziada Deu merda ali, ó Ó, o trator chegou Eu tô indo lá Ó, fiquem vivos aí, vocês aí Pelo amor de Deus Não morre, não? Nada Daqui a pouco eu tô indo lá Vocês morrem na terra E eu não vou lá morrer na obra, então Vamos, vamos Marcha, marcha Boquinha também vai comigo Levou a boia Vai ter trapalhada também Boquinha aqui vai gravar Uma coisa que eu queria comprar também É uma boia Só que é uma boia de dois lugares, rapaziada Uma boia de dois lugares Tipo assim É uma boia que não vai uma pessoa Vai duas Aí fica mais legal Porque você não se diverte sozinho Você diverte com duas pessoas Olha que legal Vamos, rapaziada Tamo aqui no jet O trator dali vai levar nós Olha o nego Vamos Mano, essa é a hora Mano, é agora Mano, a manobra perigosa É já andando jet ski Sobre a terra firme, tá ligado? É só não morrer É só não morrer Essa parte aqui, rapaziada É mais da hora, tá ligado? É hilo É hilo Rapaziada, mano É nervoso Tipo, mano De jet O trator puxando Vai chegar no rio Vai ser nervoso, mano Na moral Vamos partir pro rio E o coronário vai ficar bem aqui na minha frente Mano, vamos ver se vai dar certo Mano, tô com medo, hein, mano Isso é Eu também Bora Chegamos aqui no rio, rapaziada Boquinha tá ali Cairna tá detonando o jet do boquinha Destruindo Destruindo Mano, vamos descer de ré Ai Não, vamos descer de frente O trator entra dentro da água E nós fica pra fora Mano, chegou a grande hora Olha aqui, mano O Carino tá fazendo os jets Tudo bateu no outro Que, ô, Carino Meus amigos Vamos ligar o jet aqui E aí, Boca Tá destruindo o jet Tá acabando com o mundo Ô, Boca Ó, você que já Já tá ligado como funciona Eu vou fazer manobras Mano, perigosas Manobras radicais, tá ligado Só que esse jet aqui Funciona só sozinho Só que o coronário tá comigo É Você acha que vai dar bom Ou vai dar ruim? Ele fica empinado assim, né De um e dois De dois, isso Só que eu vou jogar o coronário na frente Aí vai dar bom Aí vai, viu Viu? Valei pra você Vai sim Mano, vou dar uma voltinha aqui Vamos colocar modo esporte Aí, entrou modo esporte Yuhuu Coloquei a emote esporte Yuhuu Mano, tá vendo? Hã? Que boa, né? Ah, já pega já Onde tá? Ali, ó Vai, bagulado Ah, não vai cair, louco Não vai cair assim, louco Vai nada, vamos lá Mano, espera, mano Você não joga tudo Tipo, rapaziada Só pra vocês entenderem Esse jet é feito pra um Tá ligado? Se o coronário, ele vai um bom Por que tem dois lugares Se é feito pra um? Não, ele é feito pra dois Só que ele é pra um Só andar É melhor Ó, se você jogar o seu corpo Pra esquerda E eu jogar meu corpo Pra esquerda também Aí nós tomba Tá ligado? Aí cai, né? Aí capota o jet Então, mano Achando de acontecer um acidente Nesse vídeo de hoje É muito provável Tô gostando Segura esse boné aí Vai Acelera Segura Segura Agora o quê? Agora o quê? Agora o quê? Ah, eu ganho do céu Falei pra você Vai dar muito ruim Essa câmera do... Cadê meu chinelo? Ó, o meu tá aqui O meu Saiu os dois do pé Daí Pega Nossa, eu perdi um chamele Dos caçadores de lenda, mano Ele não boia, não? Não boia ou não? Eu louco é nada Tem que colocar o oxigênio Do chinelo que você fizer aí Pra boia Mano, olha onde que o jet parou Mano, vai cair na primeira tentativa Mano, vamos ver se vai dar certo Esse vídeo Porque vai ser muito foda Ah lá, tem um ali Achei um Tá ali dentro dos dois Ele boia aqui Cadê? Nossa, o meu chinelo ficou aqui dentro E eu caí Ó, os dois Aqui Top Ah, rapaziada Mano, já caímos Nossa, o chinelo do coronado caindo de novo Sobe, gente Nossa, o chinelo Caiu Tá ali Já quer subir aí na frente, já? Vou subir aqui, vai vir Vai, já sobe aí na frente Vai, coronado Vamos subir direto Dá a mão Vai, vai, vai Segura no guidão Vai Vai, coronado Vou tentando subir na vida Mano, você vai conseguir, coronado Imagina que isso aqui É um Roger Strong É um Roger Strong É um narguilha Ai, vai derrubar o narguilha Vai derrubar o narguilha Quebrou Quebrou Cuspindo caralho Quebrou Quebrou não, só desencaixou Quebrou não, só desencaixou Ai, mano, vamos tentar Ó, com o coronado aí na frente agora Nossa, anda fazendo coisinhas no jet Por que? Por que? Por que esse branquinho aqui? Ah, não Ah, vai derrubar o narguilha Não, não Vai, ó Vou colocar no modo forte Ai, tá afundando o narguilha Vai, ó Tá afundando aqui, viado Acelera aí, acelera aí Não, viado Vai, cara, rodou Sai, rodou Vai, tá pulado Tá pulado, velho Vai, vai, vai Não, viado Vai, curva, curva Vai, curva Vai, curva Vai, curva Vai, curva Vai, curva Tá muito perigosa Vai, bora, bora Vai, bora Rapaziada Rapaziada, é muito nervoso, mano Olha aqui Ah, é que legal são Mano, é muito, é muito da hora Na moral Segura aí, com a moral Não, não Socorro Segura Vai, 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 vai Vai, cair, vai, cair Ai, meu Deus do céu Socorro Não, meu Senhor Mano, não abraçar de casa com o meu amigo Não Nada Você é doido? Ô, viado, tá doido? Só dirigir por mim Ó, eu vou colocar o trem pra cima E não vai dar um grau Vamos ver, vamos ver Ó, eu vou levantar Não, viado Uou A porra, viado Eu tô sentindo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Uou Que louco Mano Olha o grau Mano, olha o tanto que nós sobe Mano, olha o tanto que nós sobe Mano, grava daí agora Só pra saber Mano, tô junto Ó, tô com o pé aqui atrás Sobe É, muito louco Tô aqui em cima, mano Mano Que louco Não vou virar Não, não Nossa, parece que eu vou cair mesmo Nossa, que louco Uou Que louco, mano Na moral Agora segura aí Vou tentar Mandar o Driftione Não, Drift não Drift não Vai dar soco Vai cair Ah, viado Drift não Olha o boquinho Batando aí Cachoeira Vamos fazer? É o piloto que bate naquilo? Hã? Sei Ó, rapaziada O bagulho é o seguinte Vou Fazer um Driftinho Com o Coronado Vamos ver se vai dar bom É Mas vai dar bom não, hein? Mano, vamos ver se vai dar certo isso aqui, Coronado Venga, venga Segura Segura Ó Primeiro eu vou fazer um cavalinho de pau Ah, meu Deus do céu Ó Jogou Jogou É muito legal A porra Não, travou Travou A porra Deu um soco, mano Segura Aê Ó, vou fazer só por dentro, ó Segura 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 Olha a água que ficou mindo Tá vindo, socorro Muita não tá de lado, cara Vai Aô Tô Tá bom, né? Já ouviu? Foram meus óculos quebrando Aô Tá bom Não! Você fechou! Não estou com isso! Nem eu! Nem eu! Ai meu Deus! Deixa eu ir atrás! Eu quero ir atrás! A pedra é mais legal! Não vai não! Segura aí! Mano, se controla! Eu não estou conseguindo fazer! Olha o seu sonho! Vai! Bora! Vai! Calma! Estou nervoso! Vai de novo! Segura! Está muito rápido! Está muito rápido! Vai! 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 Estou nervoso! Estou nervoso! Estou nervoso! Estou nervoso! Estou nervoso! Olha vai! Está empolgando! É legal mano fazer, um de cada lado É fácil, é fácil É melhor que essa Essa aqui é muito, eu acho que Você não caiu nenhuma vez assim Mano tá muito bom Não dá não, tira daqui Mano tá muito bom Na moral Olha, vou fazer o redimuinho E vou chamar no grau Demorou? Ó Olha, já subiu o trim Vai, vou subir Em 3, 2, 1 Mano você é muito pesado Vai pular Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Boa, coronado Vai pular, é nóis irmão NÃO Vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Não Eu não vou não Eu não vou Eu não vou Vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Não, é sério É sério Para aí Para aí Vai Ela tá aguentando Ela tá aguentando Ela tá aguentando Parem Vem aqui Juro que Ainda conseguindo mano Ela dá muito medo Mano, eu não tô conseguindo Mano, foi muito legal mano Só pra cá Vai, deixa eu mudar aqui o... Mano, eu juro, foi muito engraçado Mano, foi muito engraçado Eu não quero ir lá na frente não Eu não quero ir lá na frente não Eu não quero mais não Eu falei pra Nanuvinha Nossa, eu tô sem voz mano, olha Tá falhando a minha voz Nossa, eu vou dar muito medo, muito medo Tá pegando seus chinelos lá Ou você vai pôr no par? No par? Não vou pôr no par não Deixa aí, deixa aí Mano, vamos sair Vamos tentar aquela auto-manobra? Vamos, um de cada lado Acho que a pele é nervosa Vai ter que dominar Olha o grão Vai, ai meu Deus do céu Cuidado, vai virar Vai virar Mano do céu Vai virar, vai virar, vai virar Vai virar.. Vai vir... Quase que eu vou ter que ficar em cima Quase que é um bom Mano.. Socorro como que nada Com a câmera na mão Para andar de... Para andar de coça Joga a câmera aí Tá louco, não tem boia não Vai menos, não joga não Cadê esse chinelo? Você? Nem eu O meu tá aqui Mano, vai tombar o jet Mano, tô falando esse jet que é muito fácil de tombar Mano, a moral, tomara Mano, vai tombar o jet, doido Senta aí Controlou pra caralho, hein Caralho, controlou muito Mano, você não cara, esse jet é muito fácil de tombar Então, mano, qualquer coisinha que você faz meio brusco, ele vira Então, mano, você tem que tá prela Esse aqui nunca vira, ó Esse aqui não vira nunca Ô, Boquinha Mano, tô morrendo de rir, viado Mano, tá muito engraçado, velho, na moral Quero Ó, agora o Boquinha vai gravar Não, ainda não Ainda não Então tá bom Mano, vamos aqui Vamos mandar aquele carro mal Ai Mano, pode? Ai Mano, pode? Ai Assim não levanta muito Do outro jeito vai e cai Agora Uma de cada lado Vai tentar fazer um zerinho, tá ligado? Um tribo Vocês vão dar o zerinho? É Vai dar uma de cada lado, gente Ah, vocês vão dar o zerinho Ah, tá Olha que da hora Olha que da hora que eu sei fazer Quer ver? Agora vai virar pra trás Agora vai Ficar longe desses caras Lá daquele jeito Ele é facinho pra cair, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós punchhamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, rapaziada do céu, mano. É nervoso. Ai, eu mudo. Passou que nem Titanic no iceberg. Você viu? Ralando é tudo. Rapaziada, é louco demais essa manobra perigosa. Mano, eu fico de um lado, o coronavírus fica do outro. Eu controlo o jet e a gente dá cavalinho de pau, tá ligado? Agora vocês vão ver... A nossa visão. Agora vocês vão ver a nossa visão de como é o bagulho, mano. Cada um segura num banco, não acelera. E partiu, velho. Aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? É, é nervoso, mano. Vai dar uma dasa de casa. Vai querer me matar esse momento. Vai dar uma dasa de casa. Vai dar uma dasa de casa. Merda, eu fui com cima do trem, merda. Olha que o jet ia virar. Olha que eu fui com cima do trem, gente. Eu tô indo sem nada, né? Ai, meu Deus. Mano, foi muito engraçado, velho. O jet foi de lado. E eu fui com cima do jet de lado. Entende? Tá entendendo? Ai, meu Deus. Vamos nadar até o jet que tá longe pra caralho. Mano, só que a GoPro na mão. E essa GoPro tá sem boinha. Eu não posso molhar, eu não posso perder essa Gopro Rapaziada, eu vou fugir Mano, foi nervoso Gente, subimos no jet, bate, foi nervoso Mano, na moral, foi muito foda Deixa eu limpar aqui Aí pronto Mano, foi muito foda, porque minha Gopro Ela não tem boi, nem aquele baguzinho que não entra água Então, se ela cair aqui, mano, ela estraga e já era Então a gente, quando cai, fica mais preocupado com a Gopro Fica nóis Mano, nervoso Agora, as manobras radicais, mano, vocês curtiram? Já deixa nos comentários aí uma nota de 0 ou 10 Porque, mano, é muito difícil Fazer isso que não é feito, tá ligado? É muito difícil Tipo, mano, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui Dando cavalinho de pau, mano É muito foda, né? Não, na moral Mano, me dá um medo, uma adrenalina que é muito foda, mano Mano, me dá um medo, um frio na barriga, rapaziada Vocês não tem ideia Agora vamos voltar lá, vamos ver o que minha mãe achou disso Que ela ia estar muito brava E aí, gente? O que vocês acharam das minhas manobras radicais? Você tá louco Gostou? Foi legal? Olha a cara da boa Não, foi legal, não foi o corona? E a hora que você dá um de cada lado assim, olha, e puxa Nossa, é legal Aquela parte foi a mais da hora Isso, eu quis matar vocês dois daqui Ô, Boca, o que você tava vendo? É difícil, não é? Fícil Não, é difícil pra caramba, mano Vou falar uma coisa pra você O que você tá acontecendo aqui, Boquinha? O pombinha que agou? É creme Ah tá Prestar o jet pro Renato e pra Karina vai ter o mesmo resultado Quebrar Quebrar Tita Depois você quer dar uma voltinha no jet? Nós Quer? Não Então, rapaziada, minha irmã quer muito andar de jet Vou deixar ela andar agora Mano, manobras radicais concluídas com sucesso Não, mãe, é que você não tava aqui Perdeu o chinelo Perdeu o chinelo É a cabeça É, só ele que faz isso A notícia perdeu o chinelo da outra vez A cabeça A cabeça Mãe, agora é sério Quando vocês não estavam aqui O coronado tava em cima do jet E eu tava andando com ele na frente Na frente? Na frente E ele gritando desesperado Ele ficou sem voz Tá louco Não, foi Foi manobras radicais perigosas Com meu amigo Amigo isso? Ele já fez isso de amigo, hein? Então, amigo, isso aí Não, foi legal, foi legal Juro, foi muito Só tipo, a última Você pode ter perdido o chinelo E quase perdido os dentes A cabeça Na alma Porra, naquela hora Aquela com a tombona Eu tava batendo o jet no boquinha, mano Mano, foi muito perigoso Eu falei que era manobra muito radicais Ela é muito perigosa Mas, mano Se você gostou desse vídeo Já deixe muito seu like Se você quer mais um vídeo Igual a esse Ou diferente Com outras pessoas, sabe? Não Sim É a última vez que eu mandei você Eu fiquei roxa por uma semana Lembra? Lembra? Mano, se quiser esse mesmo vídeo Com a minha mãe Deixa nos comentários, demorou? Então é isso Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou Valeu, falou Tchau